A Black Friday tá chegando aí, hein? E se você quer trocar de celular e aproveitar umas belas promoções, eu vou dar umas dicas dos aparelhos que você pode e deve ficar de olho. Então vem comigo. A Black Friday é aquela data perfeita pra quem quer comprar produtos eletrônicos. Principalmente pra quem fica ligado no Zoom, porque aí só vai na boa. Pois bem, se você tá buscando aí um celular pra você mesmo ou pra dar de presente de Natal essa hora, de ativar os alertas de preço, diz o quanto você quer pagar pelo bendito que você tá de olho, que o Zoom te avisa se chegar no valor. Eu, como bom vidente, eu tô sentindo aqui aquelas vibrações daqueles smartphones que podem estar valendo muito a pena. Então se liga só, vem comigo. Vamos começar com o Moto G7 Play, um celular pra quem tá com a grana contada e que não pode fazer um investimento tão grande. Ele custa na casa dos 600 reais. Fica de olho que é pra não perder essas oportunidades, filhão. Apesar de ser um modelo intermediário, quase de entrada, ele até que surpreende e vem com algumas características bem legais. Uma delas é usar o mesmo processador do Moto G7 e G7 Power, que são um pouco mais caros. O ponto ruim é que ele vem com 2GB de RAM, que é menos que seus irmãos G7. Outras coisas bem legais nele são o sensor de impressão digital, que é bem ok pra categoria, a tela HD Plus de 5.7 polegadas no padrão 18 por 9 e com uma câmera só, mas que faz vídeos em 4K. O único ponto negativo dele é o armazenamento interno, que só vem com 32GB, o que pode ser pouco aí pra algumas pessoas. Mas como esse celular, ele é mais recomendado pras funções básicas e também vem ali com um slot pra microSD de até 512GB, talvez você até consiga um equilíbrio. Mas ainda assim, é um ponto negativo. Agora, dando o ar da graça por aqui, temos ele, o Galaxy A50, um queridinho da Samsung e uma ótima opção custo-benefício, custando ali na casa dos 1.200 reais. Ele é um aparelho com boas configurações e o conjunto da obra é bem nojinho. E o que mais você deve ficar de olho? Quais são os diferenciais dele? A tela, que é Full HD Plus Super AMOLED, que é um show e tem uma qualidade bem legal, e o processador, também é bacana, dá conta de alguns jogos. Mas é claro, nada muito pesado, filhão. No armazenamento interno, temos as versões de 64GB, que eu considero ok pra um celular nos dias de hoje, e também a versão de 128GB. O que você deve ficar de olho por aqui, é que as duas versões costumam ficar com praticamente o mesmo preço. As três câmeras traseiras do Galaxy A50 são bem legais e fazem fotos belíssimas. A lente principal é de 25 megapixels, a segunda lente é de 5 megapixels e focada em profundidade de campo. E a terceira de 8 megapixels é pra fazer aquelas fotos ângulo aberto, de 123 graus. É bom pra você tirar foto de paisagem ou pra caber a galera toda no seu retratinho. Na bateria, temos 4 mil má, o que é o suficiente pra durar o dia todo em uso moderado. Isso só não é bom pra quem gosta de usar aquela desculpinha de que o aparelho... Ah, acabou a bateria! Não mete essa, neném! O leitor de digital dele fica na tela, é uma tecnologia que tem começado a ficar bem popular. O futuro tá vindo aí, senhores. Ah, e ele também tem TV digital, então você ainda vai conseguir assistir a novela ou aquele jogo de futebol no busão enquanto você tá voltando da faculdade ou do seu trabalho. Chegando no nosso top 3, a gente tem o Motorola One Vision. É o segundo aparelho da marca na nossa lista. E ele vem com um processador que é bem equilibrado, com um espaço interno generoso de 128 giga e com uma tela de 6.3 polegadas. Full HD Plus com aquela proporção 21 por 9. Com direito ainda aquele notezinho circular no canto direito. E ele tá custando uns 1.400 reais. Mas ó, preço varia bastante e ele é sempre visto em promoções por aqui. O diferencial do One Vision fica por conta das câmeras traseiras, que tem estabilização ótica e aquelas tecnologias quadpixel e night vision, que fazem um trabalho bem bacana no pós-processamento. E melhoram bastante até as fotos tiradas no escuro. As selfies também ficam show, então se você quer uma opção legal pra tirar foto, vale muito a pena ficar de olho nele. É top mesmo. É óbvio que não podia faltar ele. O rei das buscas aqui no nosso app do Zoom, tô falando do Redmi Note 7 da Xiaomi. Com três versões que apresentam armazenamentos diferentes e todos com preço muito próximo, na faixa dos mil reais, ele entrega mais coisas do que outros celulares na mesma faixa de preço. Os destaques dele são o processamento, que faz com que ele rode muito bem os jogos aí da Google Play, a tela Full HD+, com um notezinho ali no formato de gota bem pequenininho, e a bateria excelente de 4.000 Má, pra ser bem exato. As câmeras mandam bem nas fotos também. Ele tem a câmera dupla e o sensor principal vem com impressionantes 48 megapixels. Mas ó, por padrão, ele tira fotos de 12 megapixels. Se você quiser fazer registros em 48, você vai precisar mudar pro modo Pro. Em lugares abertos e com luz forte, a câmera consegue pegar bastante detalhe. O contraste é bom, as cores são fortes, mas são meio imprecisas. Ainda assim, eu acredito que você vai se dar muito bem com a câmera dele, e não vai enfrentar maiores problemas. Uma dica importantíssima que eu deixo aqui, é ficar de olho nesse carinha na Black Friday. Você já coloca um alerta de preço, porque tem grandes chances dele ficar com um precinho, ó, bem camaradão. O Galaxy S10 já foi lançado? Sim, e é por isso mesmo que a gente tá de olho no S9. Por causa do preço, é claro, né, gente? E com a Black Friday, então, a expectativa é cair ainda mais. O preço dele, ultimamente, tem girado em torno dos 1.900, mas já chegou na casa dos 1.700. O S9, ele tem muitos recursos, e ainda é um aparelho bem atualizado. Por exemplo, ó, o processador dele roda tudo. Eu repito, gente, tudo que tem de disponível na Google Play. Seja jogos pesados, apps que nós usamos aí no dia a dia, apps que a gente não usa, ele roda realmente tudo. Outra coisa é o armazenamento interno dele, com 128GB. Que é uma maravilha, né, não? Você pode tirar foto de criança, de pet, da família, de quem você quiser, do jeito que você gosta. A câmera do S9 traz uma lente só, diferente aí dos outros aparelhos, que já vem com duas ou mais lentes. Mas isso não faz dela pior, não. Isso porque ela vem com uma abertura dupla, que entrega fotos incríveis, e ainda faz vídeos em super câmera lenta, em 960 FPS. Todas essas tecnologias foram mantidas no S10. A qualidade das selfies é bem legal também, com uma cor bem ok, vai. Fim de papo, queridos. Black Friday tá vindo aí, e ficar de olho no Zoom vai te ajudar a achar ótimas ofertas, hein. E não é só pra celular não, gente. É pra tudo que você quiser, tudo que você imaginar. Então para tudo que você tá fazendo agora, e já vai criar os seus alertas de preço. É isso mesmo. Já foi? Ó, tô esperando, hein. O pessoal já foi mesmo, hein. Eu vou também. Tem alguém aí? Então eu vou. Tchau, gente. Fui.